Oi pessoal, aqui é a Gabriela e depois de uma temporada e sem gravar vídeos eu estou de volta e eu não poderia voltar num dia melhor. Hoje, dia 22 de novembro, faz 55 anos que C.S. Lewis nos deixava, então hoje eu vim com uma resenha da sua obra, quem sabe a mais famosa, O Cristianismo Puro e Simples, nessa versão maravilhosa que a Thomas Nelson lançou. Cristianismo Puro e Simples, junto com As Crônicas de Nárnia, são as duas obras mais famosas de C.S. Lewis. Se você me acompanha aqui pelo Youtube ou lá pelo Instagram, você com certeza sabe que esse é o meu autor preferido e eu amo esse livro. É sério, Cristianismo Puro e Simples é um dos meus livros preferidos da vida e reler esse livro foi assim, lembrar de por que C.S. Lewis é sensacional, sabe? Se você não conhece muito dessa obra, eu posso começar te dizendo que originalmente o conteúdo que tem aqui foram palestras proferidas pelo C.S. Lewis na BBC durante a Segunda Guerra Mundial. Então nesse período aí de guerra, nesse período super conflituoso, onde tantas pessoas estavam sem esperança, C.S. Lewis foi lá na BBC pra dizer para as pessoas do que os cristãos acreditavam. E apesar do nome ser Cristianismo Puro e Simples, aqui a gente não vai encontrar um conteúdo água com açúcar. Na verdade, ele já começa assim, bem complexo, pra quem não tá acostumado assim com a linguagem filosófica, ele já começa falando sobre apologética. Eu vou falar aqui o tema dos quatro livros, porque o livro é dividido em quatro grandes blocos. E o primeiro se chama O Certo e o Errado, como indícios para a compreensão do sentido do universo. O segundo, No que acreditam os cristãos. O terceiro, Conduta cristã. E o quarto, Além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da trindade. Gente, isso aqui é uma preciosidade. O Lewis faz uma linha de raciocínio muito genial. Ele começa falando, nesse livro 1, sobre o certo e o errado. E o que esse certo e o errado nos diz sobre o universo? Ele fala sobre a lei moral de Deus. A lei moral que Paulo já dizia lá aos romanos, que está gravada em nosso coração. Ele diz que essa lei moral transcende tempo, transcende cultura, transcende povos. Porque onde quer que você vá, na mais distante tribo, isolada, você vai ver ali uma certa noção de certo e errado. E essa noção de certo e errado, de uma lei moral, nos diz que se existe uma lei, existe um legislador. E é com base nessa ideia que o Lewis constrói seu argumento apologético para a existência de Deus. Nesse primeiro livro, ele fala sobre isso. No segundo, continuando nessa linha de raciocínio, que ele já disse, existe um Deus. Ele vai chegar à conclusão de que o verdadeiro Deus é o Deus do cristianismo. O Deus cristão. E ele traz isso de uma maneira, assim, muito genial. Bem assim, com a linguagem apologética. Definitivamente, esse livro não é um clássico à toa. Depois de falar dessa parte, de chegar a essa conclusão de que o Deus verdadeiro é o Deus cristão, ele descarta os deuses concorrentes, como ele diz aqui. Ele vai falar da conduta cristã. No que que acreditam os cristãos? Por que que os cristãos agem como agem? Eu gostaria de destacar dois capítulos específicos. Um sobre sexualidade e o outro sobre casamento. Cada capítulo desse merece ser trabalhado. Se você puder, faça um grupo de leitura para ler esse livro em conjunto. Vai valer muito a pena. Vai ser muito enriquecedor. Falando sobre sexualidade, ele vai dizer porque ele vai chegar na conclusão lógica de que sexo existe para o casamento. Ele chega nessa conclusão de uma perspectiva, assim, bem lógica, sabe? E logo depois ele fala sobre casamento. E o que é interessante, porque C.S. Lewis não foi casado a sua vida inteira. Ele casou bem velho já. Mas antes mesmo de se casar, porque ele escreveu esse livro aqui, ele ainda era solteiro. Ele traz perspectivas sobre o que sustenta um casamento de uma maneira, assim, brilhante. Ele diz, por exemplo, que aquela paixão inicial, aquele sentimento que você tem no início do relacionamento, aquilo não vai sustentar o casamento. Ele diz que o casamento vai realmente começar quando essa paixão inicial acabar. Porque é aí que você vai desenvolver um amor genuíno. O amor bíblico, como nós conhecemos, que não tem nada a ver com esse sentimento de paixão. E de euforia. E lendo esse livro, a gente entende por que que hoje em dia os casamentos duram tão pouco. É sério, aqui tem muitas reflexões preciosas. E eu super indico se você é casado ou se você é noivo. Aproveita e faz um programa de casal legal e vão ler esse livro juntos. É sério, eu super te encorajo. Porque, como eu disse, tem lições preciosas sobre casamento. Esses dois capítulos sobre conduta cristã que eu citei são só, assim, uma pequena parte, gente. Leiam esse livro. Já disse mil vezes nesse vídeo. Mas leiam esse livro. No último livro desse livro, ele fala sobre a doutrina da trindade. Fala bastante também sobre o significado do sacrifício de Cristo. As implicações do sacrifício de Cristo. E eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro foi há, o que? Há uns 5 anos atrás. E foi o primeiro contato que eu tive com um texto mais extenso sobre a doutrina da trindade. Porque tudo que eu sabia da trindade era muito ali credo, confissão. Que é um texto mais sucinto. E a primeira vez que eu li eu fiquei, meu Deus, aí, aquele meme da Nazaré, sabe? As coisas ficaram girando, assim, na minha cabeça. Mas foi muito bom de ler há 5 anos atrás. E agora foi melhor ainda. E ele finaliza trazendo esses assuntos. Como eu disse, apesar do tema ser cristianismo puro e simples, ele não se exime de falar de temas difíceis. Tipo a doutrina da trindade, que muita gente se esquiva. Foi um deleite reler esse livro. Eu reli nessa edição da Thomas Nelson. Eu vi que tinha bastante gente falando sobre a tradução. Essa tradução é da Gabrielle Gregerson. Agora sim, gente. Eu li em outra versão também. Só que eu não tive tempo de ler fazendo aquela comparação. E eu também não tenho inglês suficiente pra ler do original. E fazer essa comparação. Então eu vou deixar pra quem leu no original, pra quem conseguiu ler direitinho lá, direto do inglês, pra fazer essa comparação. Se eu achar algum post, alguma coisa desse tipo, eu vou deixar aqui pra vocês conferirem também. É isso. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês não são inscritos. Avaliem o vídeo, assim o YouTube vai entender que você quer ver os vídeos aqui do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos também. E eu tô muito feliz de ter finalmente trazido essa resenha. Porque apesar de ser uma obra muito conhecida, eu nunca tinha falado sobre ela aqui. E também não tinha falado muito lá no Instagram. Então, gente, leiam Céss Lewis. Se eu posso dizer uma coisa hoje pra vocês, depois de 55 anos que Céss Lewis nos deixou, é que a influência dele, gente, continua ir reverberando. Muitos autores foram profundamente influenciados por ele. Desde que eu comecei a ler Céss Lewis, que foi, sei lá, com 16 anos, eu tenho sido profundamente influenciado por esse autor. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus pela vida desse homem. É isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.